Rapaziada, passando aqui no início do vídeo pra falar pra vocês que o videozinho de hoje vai ser bem insano, beleza? O videozinho vai ser jogando aí com o semi-pack, rapaziada, que pra mim tá sendo um dos melhores clients aí pra PVP e FPS. Tá me dando muito FPS ele, tá ligado? Como vocês podem ver, antes eu usava o feather client, agora eu tô usando ele porque, tipo, tá muito bom mesmo, rapaziada. Aconselho aí, todo mundo tá baixando, beleza? E se vocês quiserem, eu posso tá trazendo aí outro vídeo depois, rapaziada, mostrando minhas configurações nele, beleza? Tudo que eu tô usando aqui dentro dele. E, rapaziada, então é isso aí, rapaziada. Não se esquece de se inscrever aí no canal, deixar o like, beleza? E vamo que vamo aí, fica com as partidas. Tamo junto. Então, rapaziada, vamo que vamo aqui pra primeira partida aqui. Tamo aqui no mapa Torog. A gente é o Ciano. E, rapaziada, o client tá muito bom mesmo. Beleza? Tipo assim, tá dando muito FPS. Como vocês podem ver, eu tô pegando, tipo, fazendo ponte assim, 400 FPS. Tá ligado? E gravando, entendeu? Que, tipo, tira bastante FPS. Vamo tá rolando aqui no rosa. Beleza? Derrubou. Vamo rosa aqui. Quebrar uma cama dele. Vamo tá aqui. Pegando aqui uma espada. Tentando matar ele. Beleza? Conseguimos. Tipo, tá... Eu comecei a jogar... Comecei a jogar com ele nas lives, rapaziada. Entendeu? Então, quem já, tipo, tá acompanhando as lives sabe que eu já tô usando ele faz... Umas três lives, duas lives por aí. Legal. Eu comecei a usar ele por conta de... Por conta de um inscrito falou. Tava muito bom. Beleza? Aí eu comecei a usar ele, rapaziada. E, tipo, tá muito bom mesmo, tá ligado? Tá, aqui eu vou... Aqui eu vou tá morrendo pro cara. Comprar uma maçã dourada aqui. Vamo proteger a cama aqui, né? E, rapaziada, essa semana agora... Provavelmente... Provavelmente não, né? Certeza. Não vai ter live, beleza? Por conta que eu não vou tá em casa, rapaziada. Esses vídeos que eu tô gravando aqui tão tudo sendo gravado... É... No sábado, tá ligado? Então, tipo... Como é que eu falo? É... Essa semana não vai ter live, entendeu? Por conta desse motivo. Eu não tá em casa. E não pô... Tipo, não pude levar o computador, tá ligado? Então não vai ter live pra vocês aí. Mas assim que eu voltar, a gente volta com as lives normalmente, beleza? Eu vou ficar uma semana fora de casa. Beleza? Agora dá pra ir nele. Agora eu acho que dá certo. Calma. Beleza? Vamo tá quebrando a cama. Quebrando a cama dele. A gente acabou perdendo a cama, então vamo... Tem o branco. O branco é depois do cinza aqui. Vamo ver se eu não erro, faz igual. Acertei. Vamo tá rushando aqui no branco. Vixe, o branco tá com produção de... Eita, com obsidian. Ferrou, velho. Ferrou demais. O cara pegou obsidian. Meu Deus. E não tem nem diamante aqui no branco. Mano, o branco. Vamo tá comprando haste aqui. Tem que comprar uma picareta de Dima, né? Tá. Acho que agora dá pra rushar nele. Eu acho. Ele não... Ah, mano. O cara que eu não vou indicar não. Ele aqui. Tá. Bora, beleza. Não vai. Ferrou. 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 Não deu, não deu. Então é isso aí, rapaziada. Vamo pra próxima partida aqui. Vamo aqui, rapaziada. Pra segunda partida. E, rapaziada. É... Comenta aí qual o mapa favorito de vocês. Pra mim é este aqui que é o meu favorito. Ele é muito... Ele é muito, tipo, perto, tá ligado? As ilhas. Então, tipo, pra mim é bom, tá ligado? Porque eu não gosto de ficar campeonando. Então, pra mim ele é muito bom, tá ligado? O cara desconectou, rapaziada. GG. E, rapaziada. Quem estiver assistindo o vídeo aí... Até agora, rapaziada. Comenta aí. Hashtag semipack, rapaziada. Hashtag semipack, beleza? Vou tá sabendo que você assistiu o videozinho até agora. Vocês acham que chega? Meu... Beleza, né, rapaziada. A internet caiu aqui. Acabou voltando aqui agora. Vambora, hein? Ó. Nada aconteceu aí. Nada aconteceu antes disso, beleza? Qualquer coisa que tiver acontecido, é mentira. Montagem. Beleza, vamos aqui. Vamos tá ruxando aqui na ilha do lado aqui. Beleza. Acertamos o clutch. Vamos comprar esse aqui, ó. Comprar uma picareta. Uma machada, né, velho? Vou pegar o cinza aqui. Não. Acho que dá pra levar de boa. Se eu não errar a ponte, né? Beleza. Chegamos aqui. Beleza. Ferrou. Tá. Beleza. Tá. Beleza. GG. GG. Tá. O verde tá vindo aqui de novo. Beleza. GG, rapaziada. O verde desconectou. Rapaziada, como as duas partidas foram um pouco rápidas, vamos tá jogando a última partidinha aqui de duels aqui, beleza? Bora aqui. Nossa. Crackitou, mano. Então, tipo, aconselho muito vocês baixarem, beleza? A gente tá muito insano, ó. A cara vai subir a torre aqui, ó. Bora aqui. Ele tá meio lagado. Pra te correr, velho. Sai, ó. Cê sai. Tá. GG. Então é isso aí, rapaziada. O vídeo de hoje foi esse, beleza? Tamo junto aí. Todo mundo que tiver gostado aí, se inscreve aí no canal, beleza, rapaziada? Deixa o likezão. E tamo junto, rapaziada. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Amém.